Tchau, Shai. Obrigado, Shai. Qual a sua opinião, qual a sua impressão sobre a luta? Boa noite. Foi uma boa luta, foi uma luta bem movimentada. E tive a impressão de que eu ganhei o primeiro round. E ele acabou encaixando uma posição no segundo round que foi mais superior. Foi mais contundente, acredito. Foi mais agressivo, encaixei bons golpes nele. Acreditei que tinha saído com a vitória. Bom dia. Bom dia. Sim, eu acho que é uma boa luta. Temos diferentes movimentos, e eu acho que é uma luta. Eu acho que é uma luta de 1st round. Eu acho que foi uma luta de 1st round. Eu acho que foi uma luta de 1st round. E por isso, eu acho que não conseguia. E eu acho que não ia conseguir. E eu acho que é uma luta de 1st round. E eu acho que é uma luta de 1st round. E eu acho que foi uma luta de 1st round. Sim, o que é que é a sua habilidade? Sim, o que é que ele realmente não tem problema. Se ele não tem problema. Eu sou muito melhor que ele tenha um dos jogadores. Se ele não tem problema, mas você não tem problema. Então, eu sou muito trabalhada. Se ele não tiveria nada mais. Mas, o que é que ele também é que ele tenha sido um dos jogadores. Mas, depois você tenha que jogar um dos jogadores? Mas você também tem um dos jogadores? Eu acho que a decisão dos juízes foi até questionada, mas você espera voltar a mudar a quinta, posteriormente? Com certeza, como ele falou, ficou uma dúvida ali, mas não tem como a gente brigar com os juízes. Mas eu espero voltar novamente para o RISE para fazer uma apresentação melhor ainda do que eu fiz e apagar essa derrota com uma vitória. Então, como eu disse, me diz que não tinha sido uma dúvida, mas depois de tudo, eu me lembro de corrigir. E depois de terreno, eu vou me levar a liga-paguar com a liga-paguar com a liga-paguar. E também, fiquem, eu vou me levar novamente para o final do que eu fiz. Eu vou me levar. Eu vou me levar. Algumas, eu vou me levar. Mas, para o Nashimoku, você percebeu que a decisão foi decidida? também no Brasil e em São Paulo, e eu fui achando minhas maneiras de aliviar a posição, tanto que eu não bati, mas estava mais tranquilo no final, o round acabou, mas foi uma posição justa que estava encaixada dele. Sim, a minha possa é muito feliz. Eu sou uma própria de São Paulo, pois eu me tem um aliviar de legumes e me desculpa. Então eu acho que ele é muito importante, mas hoje eu tenho ネット deίναι garante. Ele tem um motivo para eu saber que ele não era melhor, mas não. Qual é a pergunta maior? Não tem como falar que pode ter mudado o resultado, óbvio que na luta de Nagoya poderia ter sido outro resultado, outro tipo de luta, mas acabou acontecendo não ter rolado essa luta, ficou para agora, infelizmente não saí com a vitória, mas eu vou treinar mais ainda, chegando no Brasil para voltar para o Ryzen futuramente e apagar com uma vitória. Eu queria perguntar também, muitas pessoas tiram sua luta ao vivo no Brasil, a luta foi transmitida no Brasil e apesar da derrota você mostrou muito talento na luta, principalmente na parte defensiva, né? A gente vê muito lutador de chão ser bom em finalizar, mas quando o cara é pego acaba desistindo rápido e você defendeu várias posições. Como é que você vê esse apoio? Eu queria que você dê espaço para você mandar uma mensagem para o pessoal que assistiu, né? E principalmente esses elogios do seu nível de defesa das tentativas no motório. Com certeza a galera ficou acordada lá no Brasil até madrugada, começo da manhã, fico muito feliz aí desse apoio do povo brasileiro. E, pô, eu treino muito Jiu-Jitsu, eu treino muito Muay Thai e eu, na minha mente, eu não tenho o pensamento de desistir. Nunca que eu vou desistir de uma posição, nunca que eu vou desistir de um golpe, eu vou sempre tentar escapar, sempre tentar sair. E, na minha cabeça, em momento algum, parei para pensar em bater ou desistir da luta. Eu só pensei em sair, 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 tanto que consegui sair das posições. Mas, eu fico agradecido, é... Galera do Brasil, eu vou voltar mais forte, com certeza, e obrigado pelo apoio de todo mundo. E, na minha cabeça, eu vou desistir. E, na minha cabeça, você pode ir ao nosso dia, você pode deixar a encerrar com o rível. Muito obrigada, obrigado, obrigado a todos. E, na minha cabeça, eu sou dez vida falar. Eu sou brazil para protestar, e que se te Online fic Bon ster, eu vou desistirá CB criminal. Eu soube desistir de gente que eu ven na facico, mas você me retrasse. E não é isso que eu quero. Eu não penso em que eu não estou. Eu não penso em que eu não estou. Então eu vou voltar para o Brasil. E eu vou voltar para o Brasil. E eu vou voltar para o Brasil. Eu quero falar do Brasil. Obrigado por todos vocês. A questão do final do vídeo. Obrigado.